Vereadora e enfermeira Cida Amaral, lá de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A senhora está aqui em Brasília, veio aqui mais uma vez na luta pelos enfermeiros e enfermeiras, vereadora. Isso, hoje vai ser lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Categoria de Enfermagem. E está lançando também uma outra frente que vai estar discutindo às 30 horas para a enfermagem. É um sonho antigo, é uma longa luta, a enfermagem precisa ter essa valorização. Eu acredito que agora vai. Eu quero aproveitar e agradecer os deputados federais do meu Mato Grosso do Sul, que foi o Dagoberto, um dos assinantes, Fábio Trade, Dr. Luiz Ovando e tem um outro aqui, o Beto Pereira. Então, assim, e lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós fizemos uma audiência para discutirmos às 30 horas, do qual saiu um documento e eu trouxe hoje, nós trouxemos, né, que eu e a minha equipe, as assinaturas da enfermagem de Mato Grosso do Sul, pedindo para o nosso querido Rodrigo Maia desarquivar o nosso projeto que já está há quase 20 anos sob a tutela dessa casa. Então, Márcia, CBN, muito obrigada por nos apoiar. Enfermagem, acreditem, invistam em enfermagem, se Deus quiser e Ele quer. Nós vamos conseguir nossas 30 horas semanais, vamos conseguir o nosso piso salarial. Muito obrigada, CBN, por estar dando essa visibilidade. Vereadora, agora só para a gente terminar, a senhora já teve alguma posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Não, não tive, acabei de protocolar. Mas como eu estou vindo sempre aqui e essa luta da enfermagem é a minha luta, eu estou na torcida, junto com a minha equipe, de que Rodrigo Maia, ele bote para a votação o quanto antes esse projeto e eu quero aproveitar e pedir em público o apoio de todos os deputados federais. A equipe de enfermagem é a segunda categoria maior do país. Olhem pela gente que olharemos por vocês.